Oi, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que ainda não me conhece. Eu sou a aula e eu, uma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar ainda mais a sua beleza. Está quase apagando, gente, porque eu já tinha iniciado, só que não estava gravando. E olha só, gente, olha. Agora eu vou apagar essa maquiagem aqui todinha, todinha. Inclusive essa parte aqui da sobrancelha. Eu vou deixar ficar um pouquinho com bastante produto para que a pele acabe fazendo, para que o produto seque aqui na minha pele, né? E eu consiga obter o resultado que eu quero. A transformação de hoje será inspirada, gente, o Chico da Família Adams. Pois é, minha gente, olha só. Que loucura, né? Pois é. A gente paga a mica e está tudo bem. Espero muito que vocês gostem. O cabelo também eu vou tentar arrumar. Agora sim, gente, o... Como que fala? O look em si, esse, eu já não sei se eu consegui trazer para vocês verem, né, o look. Até porque eu nem olhei qual é o look, na real, que ele veste. Ainda tinha bastante base. Olha tudo isso que eu já passei em mim. Agora eu venho com a esponjinha passando em todo o meu rosto. Tomei, inclusive, nessa região, muito bem. Sem retirar o produto, gente, porque a pele dele é mais branca. Aí eu venho com vocês. Quando eu... Quando eu espalhar tudo aqui, eu volto com vocês para vocês verem os próximos passos. E assim, gente, ele tem uma marcaçãozinha aqui. E assim, gente, ele tem uma marcaçãozinha aqui. Assim, pegando da parte que eu vou pintar ainda. E desse outro lado também. Eita, marcou errado. Já aqui na testa eu vou fazer umas marcações. Não vou fazer a mesma quantidade que ele tem, tá? Eu vou só fazer aqui umas marcaçõezinhas. Nessa última marcação, eu vou fazer tipo um... Assim, ó. Primeiro eu vou fazer aqui o traço. Só para que eu não me perca. Eita! Senhor, de hoje que veio isso. E aqui no final, desce um pouquinho assim, ó. Mas eu não entendi quando que veio esse negócio. E ele tem uma marcação aqui no bigode chinês. Assim, ó. Ai, dá uma raiva quando ele faz isso. Mas ele não para por aí. Ele também tem uma marcação que pega do início aqui. E ele desce de encontro com o queixo. Aqui no olho também ele tem, né? Então, vamos embora na fé com a mão bem leve. Gente, uma dica. Se você tiver o pincel com a pontinha mais fina, fica bem melhor para fazer esses traços. Porque quando eu pintar até vai sumir um pouco, né? Já aqui no olho, sem muito segredo, é o preto, gente. Preto, 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 preto. Pelo que eu pude perceber, ele não tem sobrancelha, tá? Já de encontro aqui, ó, com a sobrancelha. Já nessa parte, não tem muita burocracia. É apenas vir depositando a sombra, fazendo um círculo, né? Que é essa parte aqui, onde a gente coloca o óculos. Fazendo esse círculo aí no olho. Eu resolvi passar primeiro a sombra pelo ponto bem estratégico. Que logo mais eu irei falar para vocês o porquê que eu passei primeiro a sombra. Mas assim, gente, olha que ele não está bem pigmentado. Gente, pra mim, na linha d'água dele é bem visível. Pra mim, tio, é assim. Agora, vamos a mais cabelo. Gente, pro cabelo é mais complicado. Porque essa parte aqui está toda cheia de produto. Então, isso significa que ele só vai poder ser penteado de verdade quando eu lavar. Então, eu vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui. Pra ver, né? O pente nem passa. É, agora eu prendo. Não tão alto, né? Pra não ficar visível. Ah, sim. E o ponto estratégico é na hora da retirada. Como eu estava sendo emaquilante, eu pensei. Peraí. Se eu passar diretamente o delineador, eu sei que ele vai me dar um pouco mais trabalho. Então, eu vou passar primeiro a sombra para facilitar a minha vida. Quando eu fui retirar, eu não senti muito trabalho. Como vocês sabem, né? Eu utilizei o meu demaquilante caseiro. E assim, gente. Quem ainda não acompanhou o demaquilante caseiro, corre agora lá no Instagram e vai acompanhar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Afinal de contas, muitas vezes estamos sendo emaquilante e nada como utilizar algo que temos em casa, né? Ah, e se você ainda não acompanhou os outros personagens que eu entreguei aqui para vocês, exclusivamente para vocês. Corra agora e vai lá acompanhar que eu tenho certeza que você vai gostar de todos. E alguns você vai dar altas risadas. Olha a diferença que faz, né? E agora eu vou arrumar aqui o cabelo para deixar ele bem próximo do tom. Daria para ser uma touca, gente, naquele tom de pele, sabe? Mas eu estou sem, não sei onde eu coloquei que a minha mãe me deu. Então, vamos fazer assim mesmo. E o pior que era a única que ela tinha. Agora, eu quero saber de você o que você está achando desse vídeo, desse personagem que eu trouxe aqui para vocês, se está um pouco parecido com ele ou não. Eu espero do fundo do meu coração que eu esteja parecendo muito. Isso irá significar que eu estou melhorando nas maquiagens, mas assim, eu prefiro que vocês me deem nota de quanto está parecido de 1 a 10. Porque dessa forma eu vou saber o quanto eu tenho que melhorar. Lógico que a gente sempre tem que melhorar, né? Isso eu sei. É, olhando só assim, né? Está ótimo. Então, gente, esse foi o look de hoje. É o mesmo que o outro, não mudou nada. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, desse cabelo. E deixem aí nos comentários falando se eu estou parecida com o Tio Chico. Ah, sim, a boca dele não é branca, não. Ele tem uma corzinha na boca, ou um cinto na cintura. Você pode utilizar esse aqui mesmo. Geralmente é um vestido que ele utiliza, né? Mas pode ser esse aqui. Uma calça. Tudo vai depender do que você quebra a sua fantasia. Você que manda. E é assim que cola. E esse foi o look que eu fiz aqui para vocês. Reutilizei, na verdade, o look anterior. Mas, gente, se você quiser, pode ser um vestidinho, o cinto no meio, tá? Você que vai criar aí a sua fantasia, utilizando os meios que você tem na sua casa, se você não for investir. Foi esse. E a maquiagem foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Que eu esteja parecendo um pouquinho com ele, lembrando um pouco. Pelo menos a partir do olho eu sei que tá. Então é isso, gente. Olha só essa maquiagem. Que da hora que ficou. Gostei bastante. Tipo, eu tô outra pessoa. Não sei quem, como que vocês estão vendo aí. Mas, olhando assim de longe, as marcações, elas ficaram assim, perfeitas. Secundamente aqui a sobrancelha. Parece que eu não tenho sobrancelha, né? Porque sumiu. Ficou bem escondidinho. O destaque da sombra em si ficou bem tchan. Então, deu toda essa diferença. O look poderia ser um vestido todo preto, um cintinho na cintura e já era. E assim, eu saí pra falar com o Vinícius pra mostrar, né? Essa maquiagem. Quando eu voltei, a sensação... Olhando, quando eu voltei. Olha só. A sensação era que eu voltei assim, ó. Quando eu olhei, olha, eu tô de óculos. Não, é que tá muito escuro mesmo. Pra mim, tá estranho. Mas assim, gente, olha. Olhando aqui, assim, sem mexer muito. Parece que eu tô até careca, né? Tipo, tá bem... Bem legal. E, dependendo do jeito que eu faço, aí, essas linhas que eu criei, fazendo, tipo, linha de expressão, elas dão um realço, né? Como se realmente fosse, ó. Tá vendo? E então, eu gostei bastante. Deixa aí nos comentários falando o que vocês acharam. Poderia ter feito mais fino, mas eu não afinei a pontinha do pincel. E é isso, gente. Tá tudo bem. É só pra brincar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E que você, que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva, deixa o seu like. Por favor, ajuda aí a amiga. E é isso. E sim, gente. Reforçando aqui, referente às linhas de expressão. Elas ganham vida a cada gesto que eu faço. Seja com a boca ou frisando, né? Ou frisando a testa. Então, eu gostei bastante, né? Dessa parte. Porque ficou, assim, bem real, dependendo do movimento que eu esteja fazendo. O look em si deveria ser um vestido independente. Poderia ser soltinho ou colado. O que importa, na verdade, é entrar no personagem. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui, falando o que vocês acharam sobre esse personagem que eu entreguei a vocês. Beijos. Tchau. Tchau.